Beleza, beleza, aqui é o Calistofu, mais uma vez falando de Pokémon Master e X, e finalmente o top 3 agora, eu acho que só o que vai atrasar pela data, que né, acho que eu vou esperar, realmente, acho que eu vou esperar realmente sair todos os personagens, vai ser o top 3 tech tipo gelo, porque esse mês saiu dois tech tipo gelo, e já entraram no top 3, então vou esperar lançar, pra dar um tempo de analisar e tal, né, pra ter certeza da mesa avaliações, né, relacionadas a todas as unidades em questão, e só isso, mas o top 3 aqui, já tá certo, né, lancei a votação, né, se eu ia tirar a Érica, que tava aqui no meio, então, ou a Lira, que tava na ponta, então o pessoal votou majoritariamente, foi 80%, de uma vez que eu vi aqui, no, tô aqui até que eu abri com data aberta, foi 74 votos, 80%, decide quem vai seguir no top 3, é a Lira, né, então se isso vai mudar um dia, eu não sei, só sei que tá aqui, esses são o top 3 de programa tech do Pokémon Master e X, então já peço o seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal para mais, se é possível, dá essa moral aí, seja membro, vai motivar demais o trabalho, se você for membro, você me avisa, porque o YouTube não avisa, fico muito bolado com isso, vai ficar olhando todo, toda semana, todo dia, se alguma coisa aconteceu e tal, se eu ganhei alguma coisa, um dinheirinho a mais, de parte de vocês, porque o YouTube não avisa, o YouTube não avisa, né, isso é bastante triste, meu vídeo de opinião, tá vendo aqui, ó, tô até com umas coisas já liberadas aqui, ó, é pra vender produto, ou se eu quiser eu posso, porém, porém, não farei no momento, então bora lá, bora pro vídeo, cara, e muita gente falou, cara, podia ter deixado os três, né, a Lira, a Erika com o Adam, né, até pra comparar também os dois e Vilushions, eu vou comparar somente os status, tá, e talvez eu vou falar também na tabela de dano, vou comentar aqui em vídeo, não vou mostrar imagens, mas vou comentar aqui em vídeo, eu posso fazer isso, a tabela de danos, porque eu falei, porque eu tinha que escolher um ou outro, porque o princípio do vídeo é top 3, ah, mas aí eu teria que fazer um outro tipo de vídeo, né, eu poderia manter somente o top 3 físico, aí a Rosa sairia, mas a Rosa é, a Rosa era o top 1 antes, pra ter ideia, né, porque o objetivo do vídeo, né, do top tech, é realmente, é os top 3, é, é o top 3 num balanceamento de Psycho Move e dano, realmente, né, a Rosa é uma top 3, na minha opinião, né, tem gente que pode olhar na tabela de danos e tem a signa Switch Left na frente da Rosa, no DPS, mas no Psycho Move não, então, o principal fator é o Psycho Move no tech e depois o DPS, então entra até aquela coisa, né, quando você vê um DPS razoável, depois, vai que nem também, a Left mudou, né, da última vez fiz o vídeo pra agora, ela teve um upgrade no Grid, então ela ficou um pouquinho mais forte mesmo, só que também tem aquela questão, na minha opinião, ela não, o foco dela não é tão ofensivo assim, ela é bastante ofensiva, mas o dano dela principal não é grande coisa, que você viu, o Psycho Move, deixando espaço, praticar as unidades, que tem o mesmo poder ali, como a Erika, que é a Spotlight, alcançar ela, ficar bem perto, e a Lina, que era mais ter feito, que é mais interessante, trazer o vídeo, né, foi até isso mesmo, acho que eu trouxe o vídeo, né, que foi pra ler, né, a Left não tinha de top 3, então a Erika tinha entrado no lugar dela, e só saiu agora, por escolha de vocês, porque eu fiquei decidido, eu queria comparar os dois líquidos, mas eu achava mais justo botar a Lina, então quando eu vi que vocês votaram pra permanecer a Lina, confirmou, já que eu queria, então tá aqui, cara, como eu falei, vou citar a tabela de danos, né, assina o Switch Lite, talvez eu estarei aqui, talvez eu estarei aqui, mas eu, de certo modo, não concordo muito bem, porque teve esse upgrade agora, ou seja, pra ela ficar muito boa, precisa de um investimento aqui, razoável, você até viu o grid dela aqui na tabela? Até que não mudou muito, não, até que não precisa de 5 barra 5, não, 3 barra 5, tá, coisa, mas, não vejo ela, não vejo ela uma boa opção ofensiva, não, ela é mais útil no, mais útil no apoio, né, curando, envenenando o pessoal, do que ofensivo, eu pelo menos uso ela mais assim, recomendo ela usar ela mais assim, ela no ofensivo é útil, sim, mas demora muito, é mais lenta, complicado, então esse, pra mim, na minha opinião, é o top 3, são os melhores pra se usar, né, pouca gente, não sei quem tem rosa, se quem tiver rosa, especial costume, avisa embaixo, fiquei curioso agora, ela foi lançada na época do aniversário, então, eu também, nem quis, ela vai falar, não vou atrás, especial costume, depois ela vai ficar, vai perder valor, então aconteceu, né, sai com o move, ela ainda era top 1, até chegar doado, ela tá perdendo espaço na tabela de dano, então, complicado, complicado, sazonal, espécie costume, eu não recomendo fazer isso, porque ele pode ser bom quando ele chega, mas depois, com o passar do tempo, ele é facilmente superado, e é uma coisa que unidades, na minha opinião, não compensa, né, ter, né, atrás dessas unidades, 7% pra você conseguir ela, é gastar muita gema pra uma coisa que vai envelhecer mal, ao contrário de Masterface, que não costuma envelhecer muito mal, poucas unidades envelheceram mal, até agora, muitos continuam sendo muito úteis e desejáveis dentro do jogo, né, em comparação a essas, né, mas tá aqui, eu tenho que indicar, porque no momento ela é, talvez no futuro ela saia, sem dúvida, então, vamos lá, eu falei demais, eu vou ser breve em certas coisas, em questão de status, você pode ver aí, ó, o Adamo tem um pouquinho menos de HP, pra mim é curioso, mas, tipo assim, engraçado que ele tem um, deixa eu ver se é o mesmo, não, não, quase, tem quase o mesmo HP do Lifion, da Erika, quase mesmo, ela tem um pouquinho mais, ela tem 4 pontos a mais, da Erika, mas você pode ver que lendários, né, tem mais HP, mas em relação a ataque, seria o foco da Célib, e do Lifion, o Adamo tá disparado, né, tem quase 500 pontos, é isso que determina ele também, com uma ótima unidade ofensiva, como Masterfei, né, contrapartida da Lisa, que também é Masterfei, também é Tec, porém, porém, ela é mais de apoio, na minha opinião, né, trazendo Grass Terrain, e eu falei, cara, e o ataque, que seria o ataque do Lifion, é 264, é muito pequeno, com a comparação aqui, é tipo assim, só um pouquinho maior do que o da Rosa, mas ela é especial de ataque, então é diferente, aqui é uma questão, ela é única diferente, é um tech diferente, porém, ela tem pouco HD, por quê? Ela tem muitos múltiplos bons, de dano, é esse que ela é uma boa, ou seja, sem esses múltiplos, principalmente sem sol, cara, sem o movimento de sol, ela é patética, então realmente, o Adam realmente substituiria a Erika com facilidade, porque ele não precisa tanto do clima, e ele traz o tempo todo, como eu falei, essa parte passiva, o tempo todo, cara, eu já usei, e fiquei abismado, eu pensei que isso seria um Psycho Movie, mas no segundo Psycho Movie, o sol veio de novo, no terceiro Psycho Movie, o sol veio de novo, eu falei, como assim, cara, como assim, eu vou falar sobre essa passiva, nada é passiva, então, cara, é como se fosse o sol infinito, é como se fosse o sol infinito, então a condição de vitória para ele, é mais alta do que a outra Erika, sem dúvida, então realmente foi, o que a diferença é que a fraqueza, da Erika é Poison, e a dele é Voador, compartilhar a mesma fraqueza da Rosa, você vê, lógico, a Rosa tem mais velocidade, porque esse é o Sky, é o Shine, é o Shine, tem que na sala, ele também, com a geração, é o Shine Fly, não esquece agora, qual tipo do, do Shine, é o Sky Form, tem o Land Form, da Terra Form, Sky Form, que também é planta voador, então não poderia ter fraqueza voador, porque ele é voador também, então ele meio que resiste, tem fraqueza após, e é até engraçado, que quando ele aparece, nas fotos, a pessoa faz imagem dele, é sempre ele, meio que embaçado, porque ele não para quieto, ele sempre está voando e tal, é muito engraçado, com relação de status, realmente, a Erika, outro detalhe também, o HP deles, do lado do mundo da Erika, são quase idênticos, a Erika tem um pouquinho mais de HP, só 4 pontos a mais, então é 686, só que a velocidade, é a mesma, não sei porque, se vocês fizeram isso de propósito, fizeram sacanagem, a velocidade é a mesma, são 354 pontos para os dois, então realmente é só trocar um pelo outro, é 6 por meia dúzia, dependendo da situação, batalhas rápidas, meu filho, como o Shepestadio, ridículo, ridículo isso, muito comédia, mas está aí, em relação ao dano, foi o que eu falei, comentei na outra vez, que a única diferença, na minha opinião, da Lyra, para a Erika, era a questão do dano, porque a Erika tem muito mais dano, não é tão mais dano, não é tão muito, mas tem bastante dano, na minha opinião, enquanto o Glass Glide, tem 700 card, em relação à tabela da Game Press, a Erika, com o Solar Blade, que precisa do sol, para ser mais rápido, tem, milhão, um milhão, 074, de dano, ou seja, só está atrás, realmente, do Adam e da Rosa, que vocês podem ver, nos copos deles, o Left Blade, ou seja, o Left Blade é mais forte, que o Solar Blade, um pouquinho mais forte, mas é mais forte, só que o Cycle Move, é praticamente idêntico, o Cycle Move da Erika, na verdade, é maior, aqui está 4,52, em comparação, os 4,39 milhões, da Lira, então, realmente, tipo assim, a Lira fica atrás, em relação à Erika, porém, a Erika é só dando, essa dando, e a Lira traz muito apoio, traz o, traz o, o Glass Terrain, coisa aqui, o Adam, coisa aqui, tipo, para a Erika ser tão boa assim, precisa da Lira, então, se eu até com a Lira, não vou deixar ali, que a Lira é mais defeito, e a Lira tem essa vantagem, o golpe dela, não somente tira dano, meio que paralisa a unidade, causando flint, trap, e, com a outra mesmo, confusão, então, tipo, é um preço a se pagar por menos dano, mas com efetividade tech, que é um debuff, é uma questão de status, ou seja, ainda assim, é bem mais interessante, a Lira do que a Erika, no caso, mas a Lira e a Erika, pelo menos para mim, trabalharam muito bem juntas, por um longo tempo, agora ela vai poder descansar um pouquinho, porque o Adam chegou, eu vou dizer assim, ou não vou descansar um pouquinho, pode falar, ela pode, tipo assim, voltar de vez em quando, não precisa ela, eu sempre usava ela, eu era ela, e tipo assim, quando eu queria dar um descanso para ela, era o Brandon, agora não, agora o Brandon até, vem, volta, ele ganhou, Mega Evolução, ainda não vi muito, ainda não vi muita, a evolução desse status dele, Mega Evolução, talvez eu traga um específico, só do Striker, é uma boa, é uma boa ideia, talvez eu traga um Striker para comemorar, isso, depois de mais de três anos, finalmente, ou vou esperar vir um, sei lá, vou ver ainda, eu estou pensando nessa questão, estou só falando só aqui, normalmente assim, você vê o Adam chega com top 1, não tinha como, esperar, e você pode ver, o Sackle Movie da Rosa, era muito alto, era o mais alto do, do tipo Grass, e agora foi superado com facilidade, com larga vantagem, por isso que até o Lucas lá, no Stream Better, é difícil demais de vencer, é absurdo demais de vencer, por causa disso, e agora vem a parte das passivas, como eu comentei, vou falar da passiva dele primeiro, porque é bastante interessante, é engraçado, um é orgulho de Jotoy, o outro é orgulho de Sinu, bem legal isso aí, quem sabe a passiva de orgulho, eu vou falar agora, ela aumenta o poder dos golpes físicos, que é o que eles precisam, e contra a partida, reduz também o dano, de golpes físicos, podendo chegar de 50, aumento de poder, 50% aumento de poder, e de 31% redução do poder, se o time estiver fechado, na região, ou seja, tiver 3 unidades de Jotoy, naquele time, ou tiver 3 unidades de Sinu, naquele time, começando de 25, não, de 20, em 25, subindo de 20 para 50, e de 25 para 31, capite? É isso, é seu orgulho, então, vindo, tempo flui sobre Sinu, ele faz o Sol, pela primeira vez que é entre batalha, então, ele já chega trazendo o Sol, cada vez que é entre batalha, e pode fazer o Sol, depois de usar o SecuMove, só que quando ele aumenta, o poder, no momento do usuário, quando o clima está Sol, então, se ele bate forte, ele é violento assim, todas as situações, com as do Sol, só que aqui, eu li, faz o clima Sol, toda vez que é, depois que usa o SecuMove, eu não sabia, que era toda vez, eu estou tão acostumado, de ser só uma vez, é como se fosse o Solari, mais bustado, porque o Solari, traz o Sol, toda vez que é o SecuMove, beleza, mas não traz o Sol, quando chega, e nem traz, e nem fortalece, o golpe no Sol, você precisa de outras, duas passivas, três passivas em uma, ela é muito apelão, por causa disso, além do Cloud, que crítico, que deve ser a circunstância, que provavelmente, quando tem barreira de crítico, ou quando tem vigilância, do outro lado, vamos dizer assim, o golpe dele, todos os golpes dele, serão críticos, independente, se seja móvel, sai como móvel, ou máximo móvel, ou seja, crítico toda hora, e tem também o Critico Freeb9, que quando toda vez que ele dá crítico, ele ganha o Freeb9, ou seja, você só paga, o primeiro movimento, dele, o primeiro movimento, o momento de entrada dele, você paga, depois os outros, todos os outros vão ser gratuitos, né, dependendo da circunstância, se o cara bloquear o teu crítico, se ela tiver que conseguir bloquear o teu crítico, de alguma forma, aí, você não tem o Free, o Freeb9, mas isso aí é bastante raro, bastante raro, então, tudo que eu digo, se eu sugeri três passivas mesmo, essa primeira vez que eu sugiro três passivas, é o Head Start, que é bem interessante para ele, o mais rápido ele, dá o Seco Move melhor, para ele voltar a trazer sol e tal, bater mais forte, o Critical Strike 2, que é o CS2, tá aí, o Critical Strike 2, e o WW3, que não é a Guerra Mundial 3 não, é o World War 3 não, é o Wither Warrior 3, já que ele traz o sol toda vez, já que ele tem o sol nativo dentro dele, ele fica mais forte que o sol, tanto que eu botei por enquanto, o Critical Strike 2 mesmo, né, já que ele dá crítico da hora, eu acho que faz mais sentido, ele tem o que eu acho que é mais fácil, tem o que eu acho que o Strike 2 do que o Wither, mas qualquer um dos dois é muito bom, e o lógico que o Wither com o C3 tem 10% mais força. Aí eu vou falar da Rosa, que ela foi capacitada aqui, mas ela tá aqui, ela tem um World War 2, que aumenta a chance de ela baixar os status, isso que tem a ver com o movimento dela, o Seed e Freddy, ele abaixa os status de 40%, então isso aqui aumenta mais 20%, então tem mais 50% de abaixar o status, e tem tipo assim, esse Sudirin de Net9, que abaixa o status de ataque duas vezes, quando acerta o oponente, então tipo assim, 100% de chance de abaixar os status de ataque em dois estágios, tem o Power Loving, quando mais o alvo tá com o status abaixado, mais poder o movimento fica, então é por isso que ela fica bastante forte, tem o Devastation, que eu citei aqui, é um movimento top também pra ela, que dá um boost legal do second move dela, porque ela é absurdamente forte, porque quando o especial de ataque do adversário é baixo, fica mais poderoso, então filho, só mete um Critical Strike nela, coisa e felicidade. E tem a Lira, já falei do orgulho, tem o Rastri Heat 9, que é tipo assim, ela só tem esse golpe, o Glass Glide, mas por que esse golpe? Ele também não consuma o Movegate, no Grass Terrain, ainda tem isso, então ele é limpo no Grass Terrain, mas ele pode deixar o alvo, essa passiva, Flint Confuse Trap, quando ela acerta o alvo, então é essa passiva que deixa, que dá vantagem, mesmo sendo um golpe fraco, mesmo sendo fraco no DPS e tal, supera a expectativa dela, e o Hustle S9 também, que abaixa o status aleatoriamente do adversário, quando ele está confuso, Flint, ou Trap, o ataque, defesa, precisa de ataque, precisa de defesa, velocidade, mira, acúris e evasiva, tem o Tube Tuff 2, que o Movegate fica rápido, contra o Grass Terrain, então sugeri a mesma coisa passiva também, só sugeri o Ita, porque ela não precisa do clima, se você botar bem, mas ela não precisa do clima, para ser forte, ela não tem nenhum adicional de clima, e é isso, então eu espero que vocês tenham gostado, nos vemos no próximo vídeo, falou e fui!